Oi, minhas meninas! Tudo bom? Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer dois tipos de porta-pincel. Gente, é a coisa mais fofa, fica lindo, lindo. Esse aqui, ó, que é tipo um copinho mesmo. Ele é um porta-controle, controle mesmo, controle remoto de televisão, de DVD, essas coisas. Esses dois potinhos ficou super fácil pra fazer, porque eu que sou uma pata nesse negócio assim, de fazer isso, faço você mesmo, não sei, sou péssima sem fazer nada. Consegui fazer normal, tranquilo. Você também consegue, super facinho. Se você quer aprender como que eu fiz esses dois tipos de coisinha, de coisinha, e porta-pincéis super facinho de fazer, baratinho, e que fica lindo, é só continuar assistindo, tá? Bom, minhas meninas, nós vamos precisar de espuma, de lavar a louça mesmo. É um potinho de MDF, essa madeira fininha. Vamos precisar de, tipo, cordão, assim, de pérola, brilho. Essas coisas vêm de tudo em loja de decoração, essas coisas. Vamos precisar também de tintas. Tinta pra tecido, tinta própria pra artesanato. Tesoura. E agora eu tinha cortado a bucha, né? Pra poder, porque eu não queria comprar, porque eu sou mão de vaca, ao menos. É, eu não queria comprar pincel só pra fazer isso. Então, pra provar que dá pra fazer, eu resolvi pintar com bucha mesmo. Vou mostrar pra vocês como. Eu pego, assim, na pontinha da bucha, como eu cortei na metade, fica mais fácil. Na pontinha da bucha, eu molho um pouquinho na tinta e vou, assim, ó, passando, passando pelo potinho. Tá vendo? Assim, ó, passo, passo, vou fazendo isso, ó. Passo, 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 passo. Agora um pouco mais rápido, né? Ravine Flash. E vou fazendo isso por todos os lados. Fica, gente, normal, acabamento perfeito com a bucha. Porque, pra você que é como eu, entendeu? Porque eu não ia dar nove contas num pincel pra fazer isso só. Então, eu não dei. Resolvi fazer com bucha e deu super certo. Ó, vai passando, vai passando em todos os lados, normalmente. E em cima também, pra dar acabamento. Aí ficou assim, a primeira mão. Tá vendo? Agora, eu dou a segunda mão. Eu coloco mais um pouquinho de tinta na tampa. E tampo o próprio pote da tinta com a bucha, porque eu fiquei com medo de ressecar. E faço a segunda camada, a segunda mão no potinho. Se você quiser lixar ele, é até melhor que dê um acabamento mais perfeito. Só que eu fiquei com preguiça. Aí eu tô cortando a bucha na metade da metade, sabe? Porque eu queria fazer alguma coisa que nem eu sabia o que eu queria na hora. Eu não sei que eu fui abrindo as tintas que eu tinha aqui em casa. Ou você pode fazer da forma que você quiser. Pode colocar renda. Você que sabe. Mas eu fui abrindo as tintas, porque eu não sabia o que eu queria. Aí eu não fui fazendo. Nem eu sabia o que eu tava fazendo. Aí eu fui colocando, ó. Batendo, pegando o que eu queria, tipo, fazer um degradê. Aí eu peguei as tintas pra tecido. Nem era pra artesanato. Mas deu certo, da mesma forma. E fui assim, ó. Batendo no pote. Não sabia o que eu tava fazendo. Mas foi ficando, sabe? Eu tinha uma coisa na minha mente, mas não ficou igual. Mas ficou... Eu gostei do resultado. E fui batendo, ó. Como se eu fosse fazer aquele truque do degradê na unha. Só que foi no potinho. E fui batendo. Como se eu fosse formar um degradê mesmo. Mas não ficou um degradê mesmo. Aí foi assim, ó. Fui batendo. Fui pegando as cores que eu tinha. Fui me inspirando, sei lá. Na hora. Fui batendo a Ravine Picasso. Fui. Fazendo que isso tava me dando na telha. Esse aí foi o lado que eu mais gostei. Porque eu fui pegando todas as cores que eu tinha colocado no potinho. Aí foi rosa, né? Um meio grenar, assim. Rosa, lilás. Um grenar. Um azul. E um azul escuro também que eu coloquei. Pra enfeitar. Porque eu queria um degradê, assim. Uma coisa que nem eu sabia que você queria. E foi ficando. Batendo. Dando sempre batidinhas. Com essa mão limpa. E vai, ó. Dando batidinhas, batidinhas, batidinhas. Você pode fazer desse lado. É uma dica pra você. Porque eu não sabia o que eu queria. Mas você pode fazer assim, ó. Com todas as cores. De todos os lados. O meu ficou. Coisa. Porque eu fiz várias cores. Mas eu gostei. Até que eu gostei do resultado. Fui batendo, batendo. E ficou assim, ó. Quando ele secou, ele ficou assim. Aí o lado ficou lindo. Aquele lado. Não tá manchado não, tá, gente? Foi as tintas que eu fui misturando. E pra enfeitar mais. Que eu não estava satisfeita. Eu resolvi colocar aqueles brilhinhos. Que eu falei, sabe? No começo. A lista de produtos usados vai estar todo mundo. Se eu falar muito bolado, tá? Esses brilhinhos. Eu não sei bem o nome deles. Mas vende bijuteria com eles, sabe? Eu não sei o nome exatamente. Mas eu comprei em loja que vende coisa pra artesanato. Pra decorar. Me custou baratinho. Eu comprei, eu acho que foi um metro dele. Porque eu ia fazer dois potinhos. Então, eu fui colando com cola super bonder. Porque eu também não queria comprar cola pra artesanato. Porque eu só ia fazer isso. Então, eu fiquei com pena de gastar meu dinheirinho. Que eu já tinha gastado muito. E fui colando, ó. Bem nas beiradinhas. E pra ficar certinho, eu tava colocando a tesoura embaixo. Porque a tesoura tinha um corte reto. Então, eu tava colocando como se fosse minha régua, sabe? E fui fazendo isso por todos os lados. Eu fiz isso meio que na boca do potinho. Fui fazendo, colando, medindo. Eu media e cortava. Ele corta com tesoura, tá? Mesmo sendo de metal, de... Acho que é metal. Ele cortava. Tava cortando com tesoura. E eu fui colando com a cola super bonder. Sua cola é muito boa, gente. Muito boa. Cola tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você possa imaginar, ela cola. Aí, fui colando. Pelas be... Pelas beiradas. E olha, conforme eu ia colando, eu ia apertando, sabe? Pra fixar bem a paradinha. Eu não sei o nome disso, gente. Eu vou deixar tudo lá no blog. Me desculpa. É... Na bordinha. E embaixo, como eu achei muito sem nada. Eu não estava satisfeita. Eu fui colando as pérolasinhas. Eu também comprei por metro. Não foi bem cordão. Era tipo que... Olha lá, eu colocando a tesoura pra medir. Era tipo que, assim... É... Uma linha com as pérolas na ponta, sabe? Eu achei muito interessante e muito legal isso. Que me fez economizar, né? Na questão do cordão. Porque o cordão era mais caro. Eu ia, ó... Media a mesma coisa do de cima. Eu media, cortava e colava. Media, cortava e colava. Fui fazendo isso por todos os lados e sempre colocando a tesoura pra eu saber o limite. É... O limite não. Pra ficar retinho. E agora vamos pra segunda opção. Gente, foi meu favorito. Ele é pinto lindo, lindo. Ficou lindo. Eu vou fazendo a mesma coisa com a bucha e com a tinta. Vou pegando pela pontinha e passando pela superfície da madeira. E fui botando bem na beiradinha desse porta-controle. Que pra ficar, assim, um acabamento mais bonitinho. Não tem problema passar, sabe? E ultrapassar a beiradinha, assim, pra cima. Porque a gente vai colocar um pano que não vai aparecer nada. E vou passando, ó. Normalmente. É... Não vou dando batidinhas, não. Vou arrastando mesmo. Porque a gente vai passar a segunda mão. Vai ficando perfeito, gente. É bem facinho essa parte. Ó, vou passando, passando. Hoje eu vejo que tá falha, eu volto. E com as batidinhas você concentra mais produto. Aí se você preferir ir batendo, você vai batendo. Essa parte aí é uma das divisórias do porta-controle. Eu achei legal, eu resolvi usar uma. Então, eu pintei uma e guardei a outra, sabe? Das divisórias que vieram com duas. Peguei uma e guardei a outra. E pinto ela também pra ficar um acabamento mais bonito. Porque ela aparece. E pintei, ó, normalmente. Deixei secar. Agora, gente, foi a minha parte favorita. Olha que linda que ficou assim. Minha cara. É... E fui... Eu fui fazendo o seguinte. Eu ia medindo o pano pela... Pelos lados do porta-controle. E ia passando a cola, sabe? Essa cola é muito forte. Eu já não aconselho pra colar o pano. Ficou muito forte, sabe? Essa cola, muito forte mesmo. É... Chegava quando... Colocar assim, queimar um pouco o meu dedo. Porque o pano era muito fininho, esse paninho, sabe? Eu comprei esse pano assim. Eu acho que ele veio 15 centímetros. Eu consegui encontrar. Então, você vai fazendo o seguinte. Vai colocando... É... Médio pano. Bota o pano em cima da... Das perfície... Dos lados do porta-controle. E vai... Cola e corta, sabe? Cola primeiro. Porque corre menos risco de errar. Você vai fazendo isso por todos os lados. E vai cortando, sabe? O resto. Você pode fazer um lacinho pro cabelo. Mas com o resto, não joga fora não. Sempre tem um jeitinho. Aí, pronto. Tá vendo essas beiradinhas assim? Pra colar e ficar bem direitinho. Bem firminha. Eu fui fazendo o seguinte. Eu fui tipo que meio picotando, sabe? Essas beiradinhas. Pra poder colar com mais facilidade. Só abaixar assim elas e poder ter um... Como eu posso dizer, gente? Movimento maior. Mas tipo isso, né? E fui passando a cola. É... Por toda... É... A beiradinha. Por toda... Por todas as pontas do... Do pano. Que foi sobrando. E fui colando. Abaixando com a tesoura. Porque eu queimei meu dedo. Porque essa cola é muito forte. É... Fui abaixando com a própria tesoura. Sabe? Pra poder ir colando. E sem problemas. Deu tudo certinho. Ai... E colando, colando, colando. E fui... Que eu tava vendo que tava sobrando. Eu ia cortava. Sabe? Pra ter um acabamento mais bonito. Isso é bom você ir cortando as beiradinhas. Porque como esse meu porta controle... Ele era tipo com ondinhas. Ele não era aquele reto. Ficou um acabamento mais bonito. Deixou super charmoso, gente. Ficou uma fofura. Ficou assim, viu? Agora eu vou pegar daquelas perolazinhas. Da menorzinha. Eu comprei dois tipos. Da grande e da... Da pequena. Eu pego a pequena. E... Eu tava resolvendo onde eu ia colocar. Acabou que eu decidi colocar sobre as ondinhas. Sabe? Pra dar um charminho. E poder... Isso é bom. Porque esconde alguma imperfeição. Sabe? Alguns errinhos que eu tinha cometido ali. É... Que ficou meio feio assim o acabamento. Então colocando essas ondinhas... Essas ondinhas não. Essas pérolas nas ondinhas. Acabou desenhando mais, sabe? Elas. Teve um resultado mais bonito. E ficou super charmosinho. O que que eu ia fazendo? Eu não ia cortando conforme as ondinhas. Eu já ia... Tipo que peguei a fitinha da... A linha toda das pérolas. Fui botando a cola e colando. Porque eu achei que ficou mais fácil. Estão entendendo? Fui botando a cola e colando. E abaixando com a tesoura. Pra fixar, firmar bem. Fui colocando nas pontinhas. Tá vendo? Naquela... Naquele encontro de onda com onda. Então, ficou... Pra ficar um acabamento. Olha. E eu ia apertando bem nas pontas. Porque essas pérolas tinham um pouquinho assim de dificuldade pra colar. Ficou lindo, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha que lindo. Eu não estava satisfeita ainda, sabe? Eu queria colocar mais detalhes. Então eu coloquei bem nas beiradinhas. Também um pouquinho mais de cola. Que eu resolvi colocar também pra... Esconder um pouco as imperfeições da beirada. Eu fui colocando cola do pano, assim, sabe? Do encontro do pano com a parte que a gente pintou. Pra não ficar tipo que uma divisão torta ali. Porque o pano não estava completamente certinho. Eu resolvi colocar as pérolas também. Que ficou a coisa mais linda. E escondeu totalmente. Como eu não estava desatisfeita. Eu coloquei também brilho. Desse brilho, assim. Dessa meio que pulseira. Coloquei na beiradinha. Vocês estão entendendo? Fui colocando e colando ali. Super fácil, gente. Fui medindo, cortando e colava. Media, cortava e colava. Fui fazendo isso por todos os lados. Fui fazendo isso por todos os lados. Deu acabamento lindo, gente. Ficou lindo. Ah, eu fiz também pra não ficar feio. Ó, você tem que colocar as pérolas com as divisórias dentro, tá? As divisórias, se você for usar todas. Porque pode acontecer alguma coisa e as divisórias não ficarem. Eu também vou colocar brilho, assim, em cima da divisória. Pra dar um charminho. Também coloquei nas... De todos os lados, as pérolas do porta-controle. Colava, ó. As pérolas pequenininhas, tá? A de baixo da divisão entre o pano e a parte que a gente pintou. Eu coloquei da pérola um pouco maior. Achei que ficou lindo, sabe? Essa de... Essa mistura, assim. Coloquei os nossos lados, ó. Então é isso, minhas meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Que vocês tenham aprendido. Até o próximo vídeo, tá? Colar de beijo pra vocês. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Porque o canal tá quase completando 100 inscritas. Daqui a pouco eu chego a mil. Dê like nesse vídeo, tá? Se é amiga, que gosta. E fica muito feliz. Eu las vejo em vocês. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.